muito bom dia rapaziada hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui mano no canal da hort é o seguinte rapaziada estou chegando aqui no drift agora olá bom dia bom dia meu rei bom dia bom dia galera tchau meu parceiro é hoje bem-vindos ao teammate em léo falou que vai dar show mano hoje o bagulho vai ser incrível boa léo a mancação boa sorte e amanhã batalhas rapaziada é o seguinte mano cheguei aqui na ultimate drift hoje sabadão vai ser o início de tudo tá ligado a gente vai fazer a volta de classificação lembrando mano que nos treinos de ontem o meu carro quebrou bom dia bom dia bom dia se você não assistiu o vídeo de ontem mano assiste porque você vai ver a minha evolução no drift de verdade mesmo eu consegui corrigir vários errinhos no carro porque tava sem potência tá ligado tava muito muito ruim de correr e agora mano eu coloquei mais potência no carro tava fazendo a volta perfeita e aí o 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 Deu uma chuvinha aqui em Londrina, mas graças a Deus Hoje já abriu um solzinho Um pouquinho nublado, mas pelo menos não tá chovendo Top Mano, vamos seguir, vamos seguir Vamos ver quem já tá lá Chama, rapaziada Esqueça tudo E aí, pai? Bom dia, bom dia Tô pronto, tô com essa blusa, ó Chama, preparado, né? É hoje, papai, vamos chamar Bom dia, bom dia, bom dia Mano, meu carrinho Já tá sendo ligado, já tá estentando Isso aí, Felipe, que tá frio Hoje o álcool não vai aguentar Mano, coloquei uns pneus novinhos Chama Mano, meu carro tá muito lindo, rapaziada Muito lindo de verdade Cê tá doido, véi Bom dia, bom dia Bom dia, beleza? E aí, arrumou o câmera, amor? Tá prontinho, já Perfeito? É, só acelerar Perfeito, então Tamo junto Bom, rapaziada, tô muito ansioso De verdade mesmo Esse final de semana Vai ser muito incrível pra mim, tá ligado? Por quê? Porque eu amo fazer tripte Eu amo esporte É... Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer Ainda mais pro carro que eu sempre amei, mano Sempre sonhei Que é um 350Z com J de motor 500 cavalos, tá ligado? E, mano, é em Londrina Minha família vai me ver, tá ligado? A Nath vai me ver A família da Nath vai me ver Meus amigos mais próximos de Londrina Vai me ver Eu tô muito ansioso, meu parceiro Eu tô com tremelique Porque... É uma responsa, mano Tipo... Eu não posso fazer feio, tá ligado? Porque se eu fizer feio, mano Na hora que eu sair da pista pra vir pro boxe Eu vou ficar chateado, irmão E... Seja o que Deus quiser Eu vou dar o meu melhor Tá bom? Vou dar o meu melhor de verdade Tomara que a gente consiga um pódio esse final de semana Eu vou tentar andar, mano Perfeitamente Não tentar fazer nenhum errinho besta E, mano Vamos pra cima E é isso aí, né? É isso, né? Ai, mano, tô ansioso Bora, bora, bora Bom dia Bora, rapaziada Bom dia Vamos ver se dá tempo de colocar essa luva aqui Oi? Oi? Oi, filho 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 Oi, mãe Oi E aí Apoio Oi annihil Oi 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 Boa, 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 boa! Boa, rapaziada! Eu fiz muito curto aqui o final, mas dá pra dar bom. Dá bom, dá bom, dá bom. Foi a primeira volta, o pneu tava liso. Vamos caprichar agora. Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, rapaziada! Consegui pegar uma terceirinha ainda. Tô testando o câmbio. Foi bom demais, foi bom demais. Mano, eu vou tentar fazer esse drift aqui perfeito, irmão. Como não tem muito carro, dá pra ir de novo? Não tem nada de carro. Não, a maior pressão do lado. Mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Caralho, viado. Já foi, rapaziada, o treino. É isso, mano. Rapaziada, seguinte, mano. O que que eu vou fazer agora, mano, na Qualify? Eu vou fazer uma volta de segundinha pra fazer o feijão com arroz ali. Mano, tentar pegar todos os click points e tal. Mano, vou fazer com um pouco mais de dificuldade porque eu vou tentar jogar uma terceira na próxima. Então é isso, eu vou fazer a primeira Qualify de segundinha. Depois, pra melhorar a minha volta, eu vou lançar de terceira. E vamos ver o que vai acontecer, mano. Bora, 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 bora. Bora, 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 rapaziada. Tô um pouquinho nervoso. Mano, essa parte que tá na fila, rapaziada, é muito tenso. Você fica esperando o carro ligado e começa a passar várias coisas na cabeça. Mas eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Eu vou, mano. Bom, já falei pra vocês. Eu vou fazer a primeira Qualify de segunda, esgolando tudo o carro, tentando pegar todos os click points e tal, tentando fazer a volta perfeita. Aí na segunda volta de Qualify, eu vou tentar mandar uma terceira, porque eu vi que eu consegui. Arrumou o câmbio, não tá mais travando. Vou tentar marchar. Mano, olha como eu tô, velho. Dicioso. E aí, Felipão? Obrigado. E aí, meu rei? Como você tá? Beleza. Beleza? Beleza. Bora, rapaziada. Mano, tô nervoso, hein, moço. Mas bora, mano. Bora, bora pra cima. Sem nervosismo. Fechou o pneu aqui. Tá bom. Quando você for líder, você vai estar aqui. Olha para o pote, vê se você consegue ver. Esse pote, consigo? É, ali ó. Você só larga quando apagar todas. Tá. Fechou? Não agora, na batalha. Outra coisa, pisa no freio duas vezes para mim. Fechou. Assim que saem as notas dele, você já vai fazer a sua volta de vale. Tá bom. Aí, vai... Não anda duas vezes seguidas. Uma, sai, depois você pode trocar pneu, as três vezes pode. Mas tem vezes que você pode trocar pneu e fazer a segunda volta. Tá bom. Mas já volta para a fila? Deixa eu voltar para a fila. Veleu! 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 Uhuuu! Veleu! Uhuuu! Uhuuu! Ai, a família da lá chegou. Beijo! 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 Vou acabar com tudo. Pegar, você acaba com tudo o novo. Uhuuu! 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 Tchau, tchau. Boa, 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 rapaziada, boa, vamos ver como qualifiquei, esse aqui o intuito não era rodar, tá rapaziada, ele nem arretar, era conseguir uns pontos, deu boa, deu boa, mano, tô muito nervoso, véi, cê tá doido, meu parceiro, valeu. E aí, tio, bom? Valeu. Oi, vó, amém, vó. Ai, mano, minha família inteira tá aqui, rapaziada, minha avó, a Nath, mano, meu tio, a família da Nath toda, minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, mano do céu, cê tá doido. Então bora, rapaziada, aqui nós estamos com 48 pontos, mano, andando de segundinha, mas eu vou tentar dar o meu melhor agora, mano, primeira, segunda, terceira, lançar de terceira, voltar a segunda, fazer o miolo, e depois que o miolo jogar a terceira e fazer o curvão. Mano, vamo ver se isso vai dar certo, é muito difícil isso pra mim, confesso que essa pista é muito difícil, mas mano, eu vou tentar, eu vou arriscar, tá ligado? Eu já fiz a volta de Qualify pra me classificar, classifiquei, agora vamo tentar fazer os pontos de lá em cima, tipo, pegar uns 70, 80 pontos, por aí. Tomara que dê certo, mano, bora. Já vamos lá pra viadinha, primeira volta de Qualify feita, agora vamos pra segunda. E a família tá lá. E a família tá lá, mano, é emoção. Sua mãe tá lá que não aguenta, fiado. Imagina. Imagina. Mano, cê tá doido. Agora eu vou pra segunda Qualify, pra ver como tá a minha família lá. Dá a segunda volta agora, a gente vai filmar o Cedano na segunda volta, e eu vou conversar com a sua família, ver como eles estão. Fechou. Fechou? Boa sorte, nego. Valeu, mano, tamo junto. Nice. E aí, nego, o que que é tudo isso daí? Chegou um gole, né, pai? Só isso aí? Ah, tem um pouquinho ali dentro. Deixa eu ver. É só isso aqui, só? Agora hoje dá, né? Ah, acho que sim, até meio dia, né? Ah, até meio dia dá. Até meio dia dá, né? Desde 5 pras 10, tá? Até meio dia não consegue matar tudo isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Leozinho vai entrar daqui a pouco, ele pediu pra perguntar como vocês estão se sentindo. Tá todo mundo ansioso aqui. Eu sou super feliz. E feliz, e eu fui gravar ele agora, a pouquinho aqui, eu dei uma capotada aqui, ó. Meu Deus do céu. Que belo. Não, e deu mesmo, porque eu vi. Cê viu, né? Ralei tudo aqui, vai conseguir pegar o vídeo. Meu Deus do céu. E o cara vai gostar, eu tô torcendo por você, filhinho. Você conseguiu pegar? Peguei. Nossa. Você subiu ali, perguntei assim, eu tava em vídeo, né? Você pegou o dia deitado? Não, não. Não, não. Ele vai entrar daqui a pouquinho já. Ele já tá na fila. Demorou? Bora, rapaziada, ó. Bora, mano. Deu uma esquentadinha nos pneus. É isso. Mano, primeira, segunda, terceira. Vou lançar. Se a gente que Deus quiser. Vai. 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 o rapaziada é isso mano é isso foi de terceirinha boa foi uma volta boa rapaziada boa 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 valeu valeu primeira segunda terceira avançada veio bonito quando joguei em segunda mano vim cortando joguei terceira fiz a minha melhor volta deixa eu ligar para o Dani vamos ver quantos pontos eu fiz vamos ver se deu certo mano graças a Deus tomara que tenha tirado um pouco os pontos bons tá ligado oi Dani foi bom? bem melhor? foi bem melhor mesmo? foi melhor, foi melhor porque mano foi primeira segunda terceira lancei aí eu fui de terceira joguei segunda fiz o miolo de segunda e joguei a terceira no final foi muito bom seu miolo só o final ali faltou um pouquinho de velocidade mas foi bom foi o primeiro depois da saída ou o meio? não na última zona externa ali no curvão vamos ver a sua nota fica aí tá rapaziada olha que fez mano a segunda volta foi muito melhor que a primeira mano fiquei feliz de ir bem tá ligado? porque eu faço essa lógica essa técnica porque mano se eu tento arriscar tudo de primeira e rodo ou a reta eu não classifico tá ligado? então eu tento ser mais conservador no início e depois ir tudo ou nada na última volta tá ligado? eu ainda não sei quanto ponto eu fiquei mas se chegar lá no camarote com a minha família eu vou descobrir uuuuhhhhhh tchau O que é isso? Muito obrigado! Eu sou o filho muito bem! Nossa! Aí você tá muito bem, né? Toca aí! Toca! Achei que foi top também! Foi bom! Ah! Vamos, volta! Pode ligar, né? Quanta vez? 59? 59? 59, que é até eles? Tá super facilitada! Parabéns! Nossa gente, muito boa a segunda volta! A primeira que eu falei assim Nossa, Tazan, mas a segunda A segunda foi boa, né? Eu tive que gravar ela inteira Nossa, faz ideia Parabéns! E aí tio? Parabéns! Valeu, tem vindo E aí Gu Valeu, valeu Parabéns! Parabéns! Nossa, foi uma cacete E aí Gi? É o brabo Parabéns, irmão Que isso cara Falou e deu certo pai Calma um carro de noite Meu amigo E aí mano? Parabéns! Valeu filhinho, bebeu Parabéns mano, na moral Parabéns, parabéns Parabéns Vai ser massa Mas calma agora Nossa, acordei cedo Tava pilhado pra ver se o carro tava pronto E pra ver se eu ia conseguir fazer a volta boa Igual eu falei A primeira volta é mais conservadora Pra ver se não roda, não baixa, não roda, não quebra Só faz meu percurso só pra... Só faz o básico, né? Aí eu não pode esquecer nunca do antelag ligado É Mas você vai competir com o cara Agora tá ligado Tá ligado? Não, não pode não É isso gente, vamo... Vamo... Olha rapaziada Mais tarde tem a prova Vou gravar... Algumas qualifys E amanhã é grande batalha Né? Eu vou dar online? Direitinho, eu já tô aqui já Amanhã o bagulho vai ficar louco, rapaziada Vamos curtir hoje Vai Vambora Vamo chegar Ela tá chegando What? What? Chama meu parceiro Galera Eu quero jogar também Vambora Aí ó Esse antes ligou De novo Chama rapaziada Deixa eu jogar lá também Aê o El Chegou o El Chegou o El Lora Chegou o El Cadê os cara da Perfeita Rol Quem de brilha Olha o Bale, mano Boa, velho, é pra jogar em eles. Caralho, é pra fazer um quê? Ah, brega! Pô, é só assim pra sentar, né? É. Eu não sabia, eu pensei que era... É pra voltar, é pra fazer um quê? O que tem pra você? Eu tô falando com a galera. Eu tô falando com a galera, rapazada, obrigado por ter vindo aí, todo mundo aí. Graças a Deus, pra todo mundo. Aí eu falei, olha isso aí, a gente já fechou ele. Isso que é meu. Ó, isso que é meu, coxa. Fechou, ó. Ei, Lezel, obrigado, tá? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem mais força aí pro Léo, tchau, Léo. Ó, ganhei o boné do Léo, viu, Léo? Joga lá, Léo. Ah, agora que tá lá, agora que seguiram a motota aí. Quem pegar, pegou, hein? Ele quer ter tudo, meu irmão. Que Léo. Vai, rodou. Uhul. Vamos lá. Muita, Jamie. Ó, eu ia pegar o boné, mas eu sou tão querido com ele que eu devolvi, tá? Obrigado. Mas amanhã ele vai me dar. O boné. Tchau. Desculpa, brinca ali. Vai lá, você vai. Hã? Bora, 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 queijão. Chama o amanhã de 16 horas, bora, bora, bora. Uhul. Mano, é muito bom. E o Guidão tá saindo. Mano, juro que vai ficar aqui. Juro. Jamie, empurra aí o Jamie. Acabou, vai, vai, vai. Acabou, Jamie. Vai, vai, vai. Empurra, Jamie. Vai, Jamie. Valeu. Ó, você falou até o alarme. Acabou a bateria. Olha o vácuo. Bora. Acabou a bateria. É, rapaziada. É, rapaziada. Que dia, mano. E aí? Nós tá ouvindo o vídeo aqui, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Chama. Chama, Léo. Chama. Chama, meu filho. Chama, rapaziadinha. Agora, mano. Como eu não vou mais correr hoje. Mano, já pegar a caipira. Montar um narguininho. Tá começando a chegar, rapaziada. Se liga se ele tá ficando camarote, mano. Lotado. O Gui chegou. E aí, Gui? Você viu minha volta? Eu vim na TV. Eu cheguei atrasado. Andei bem? Valeu, bebê. Muito bem. Agora daqui a pouco o Renato já vai andar. Boa, pai. Boa. Já pode ou tá cedo? Já pode, já pode. Rapaziada, eu fui lá tirar foto geral pela noite de bancada. Mano, foi nervoso. Parei tudo. Desliga aí. Mano, foi sensacional. Pô, é muito massa, velho. Adrenalina, né? É, mano. É, gente. Corre na Coca do Londrina, mano. É, em Londrina, mano. É muito louco. É, artista, hein? Ah, vai, tá gelado. Ah, vai. Ah, vai. Eu tô com a área aqui dela bem. Isso aqui é pra eu nem beber, hein? Imagina, pode beber. Molhei tudinho. Tudinho, olha. Chegou a rapaziadinha, Mano Taz, com o dia em mão. Tá boa. Ei, meu filho. Você tá na boa? Bate. Mano. Diado, eu não vi você correr, viado. Você não viu? Também? Essa cara de sono acordou agora. Ah, viado. Desgramado. Pô, foi massa, mano. Pode coimar ainda? Não, hoje não. Hoje eu tô no gole. Amanhã as batalha. E aí o bagulho é de 70. O bagulho vai ser louco. Você corre, então. Chama. Agora o Renato ainda vai correr ainda. Chama. Mano, chama no churrasco que tá tendo aqui, pai. Mano, isso aqui tá bonito de ver, hein? É o brabo. O bagulho é fazer amizade com quem dá gole e com quem dá comida. E aí, Rezim? Chama. Ficioso? Demais, mano. Mano, você mancada mesmo? Você tá andando pra caralho. Você nem viu andando hoje. Eu vi você andando ontem. Não, mas que bucha. Eu já tô andando muito inteiro. Tudinho. Eu não vi. Na hora que você tava andando, mano, eu tava lá tirando foto com essa bancada inteira. Todo mundo. Foi muito louco. Ai, mano. Eu já parou pra perceber que a gente tá vivendo aquele bagulho que a gente gosta de fazer. Tipo, a gente não tá assistindo aquele bagulho que a gente gosta. A gente tá vivendo o que a gente gosta. É, tá assistindo também. É, tá assistindo também. Mas tipo, a gente tá vivendo, mano. Tipo, o camarote hoje é seu. Com a sua família, com a minha família. Tipo, mano, com todos os meus amigos aqui em casa. Tipo, quando a gente vai no drift, não tem tudo isso de pessoa, né? Tá pelo caro, viu, gente? Diminuiu esse camarote aí. Então, bora que bora, rapaziada. Eu vou gravando tudinho pra vocês, como tá sendo o rolê. Chama-se... Mano, tá... ...bradíssimo, mano. Isso aqui só tá começando. Daqui a pouco vai começar... Os carros vão andar, o Renato vai passar na Qualify. Mano, tamo bem pertinho do muro. Onde que os cara vem ralando tudo aqui, ó. Vai lançar naquele cone. Lá naquele cone ali, ó. E os cara vai passar tudo aqui lambendo o muro. Vai ser nervoso, irmão. Chama. Rapaziada, agora é o Renato, meu parceiro. Vocês devem ver ele ralando o muro aqui na Qualify. Mano... É agora, meu parceiro. É agora. Vem, Renato. Vem. Manda, manda. Raspa o muro, meu parceiro. Qualify perfeita. Vai. Vai. Vem, vem, vem. Vem, moleque. Caralho. Boa. É isso. É isso. Boa, moleque. Mano do céu, rapaziada. Perfeita a lançada. Volta perfeita. É isso. Boa, boa, boa. Mantém, mantém. Mantém, que ruim. Boa. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Boa. É isso. É isso, moleque. É isso, moleque. Boa. Boa, rapaziada. Renato mitou, meu irmão. Mitou, mitou, mitou. Chama. Ele ralando tudo. Foi, mano. Foi, mano. Top, top. Renato mitou, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chama, rapaziada. Olha o Renato vindo. Mano, ele raspou o muro, meu irmão. Vai, ó. Certinho, certinho. Certinho, certinho. Boa, Rê. Vamos ver o quanto ele tirou de ponto, velho. Foi muito bom, velho. Olha. Certinho. Preencheu tudo, tudo, tudo. Todos os checkpoints. Isso conta demais, mano. Preencheu todos os checkpoints. Ó. Boa. A partir de agora, tá liberada a pista pra ele. Youtuber famosíssimo, vem. Já joga lá no muro. Passa legal, Renato. Colocou no muro. Angulação muito boa pra ele. Pra entrar agora, pro primeiro clipe interno, passou profundo. Já joga de lado, volta profundo. Nossa senhora. O que volta é essa do Renato Garcia? Que volta incrível. Tá em casa. Tem torcida especial pra ele. Vem pro segundo clipe interno. Entra agora. O que volta é essa do Renato Garcia, meu Deus do céu? Que volta é essa pra levantar e levar o telírio e a galera que está presente aqui? Hein, Matias? Excelente. Voltando, Renato Garcia. 83 da terceira posição, Renato. Aí, rapaziada. O Renato tirou 83, já. 83. Boa, Renato. Boa. Renato tá na terceira posição na Qualify. Obrigado pra todo mundo aí que foi aparecer aqui. Pera, pera. Terceiro, terceiro. 83 pontos não é fácil. Não, mano. É muito bom. Muito bom. Muito bom dia, rapaziadinha, mano. Chegamos no Autódromo de Londrina. Hoje é o grande dia, rapaziada. Hoje é o dia das batalhas. Hoje é o dia da competição. É, hoje, mano. Mano, não tem amanhã. Se perder hoje, meu irmão, acabou. Acabou o campeonato, acabou tudo. Ai, mano. Tô muito ansioso, de verdade mesmo. Tô nervoso. Agora de manhã, bem cedinho, 8 horas da manhã, tem as ruas voltas pra gente testar o carro. Fazer reconhecimento da pista, chamado o tal Rain Maps, alguma coisa do tipo. E vambora, rapaziada. Vambora. Ó, cheguei 7h52. Então, mano, daqui a pouco os carros já vai tá tudo alinhadinho. Mano, olha que dia lindo, mano. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, galera. O pessoal tá animado. Magui louco. E aí, rapaziada? Bom? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Chama. Ele tá tudo animado aqui. Mano, no céu. Aí, ó. Chegou no seu box aí, Léo. Cadê? Aqui, ó. Passou direto. Aqui, ó, seu bebê. Passou direto. Então é isso, rapaziadinha. Chegamos. Mano, daqui a pouco. Bom dia, bom dia, piloto. Chama. Mano, tá aí o carro. Vamos testar, vamos andar. E seja o que Deus quiser, velho. Vou passar a programação pra vocês. Ó, rapaziada, a programação é essa. Estor, coloca na tela aí, por favor. Chegou mesmo, hein? Cheguei, cheguei. Falei pra você, meu irmão? Caraca, o moleque chegou cedo, zica. Tá ligado, né? Boa, boa, boa. Boa. Tamo junto? Tamo junto. Drift hoje bombando, batalhas. E o Léo falou que hoje promete. Hoje o bagulho tá louco. Mano, ontem não gritou tanto naquela aqui, bancada. Meu irmão, né, tá sem voz. Hoje tem lá. Hoje, ó, o Edu falou que vai pra galera hoje. Bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Ó, eu peguei isso aqui encestado e trouxe isso aqui pra você, tá bom? Boa, meu irmão. Tudo nosso. Então é isso, rapaziada. Vocês tão vendo a programação do dia de hoje. Mano, vai acontecer tudinho do jeito que tá escrito aí, tá ligado? Mano, nos horários certinho. Não pode nada atrasar. Tá, então vamos começar nossa volta 8 horas da manhã pra gente fazer reconhecimento da pista. E... Bora, meu irmão. Mano, eu tenho que parar de gritar, velho. Fico rouco no outro dia. Vixe, nossa. Mano, então... 8 até as 8h45. É as duas voltas que eu vou poder dar. Beleza. Das 8h45 às 9h. Armap principal, que é da Pro. Beleza. Eu acho que o Renato vai chegar a 8h45, então. Beleza. 10 às 11h50, as batalhas da Light. E eu já vou batalhar aqui. E vambora, então. Bora, rapaziadinha. Agora chegou o momento, mano. Agora é a hora das batalhas. Mano, minha primeira batalha aí, vocês tão vendo, mano. É com o Jorginho. Mano, vamos com tudo. Vamos dar na porta. Vamos gravar com tudo. E, mano... E essas batalhas começaram. Eu quero agradecer muitos patrocinadores. É isso, irmão. Vem com a Blaze, rapaziada. Lembrando que a Blaze é só pra maiores 18 anos. Vou explicar como que funciona a Blaze pra vocês. E marcha. Chama, rapaziadinha. Mano, agora eu quero falar pra vocês da Blaze. Lembrando que o site da Blaze é pra maiores 18 anos. Vem com nós. Mano, seguinte. Hoje a gente vai jogar o Tower, demorou? O Tower, pra quem não sabe, é um jogo onde você vai subindo, subindo, subindo. E vai multiplicando o seu dinheiro. Você não pode clicar na caveirinha, senão você perde e se encontrar os diamantes, demorou? Vem com nós, mano. Primeiro de tudo, você tem que fazer um cadastro na Blaze. Usa meu código LEO2022 pra você ganhar bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis, demorou? Depois que você colocou seu dinheiro na Blaze, lembrando, mano, joga com responsabilidade, tá? Vai pegar aquele dinheiro que você vai pagar um aluguel, uma conta, pensando que vai ficar rico. Mano, vem com nós. Vem jogar, vem se divertir. Mano, ó, já estamos aqui no Towers. Eu coloquei aqui 200 reais na minha quantia. E aqui, ó, tem um modo. Eu coloquei modo fácil, demorou? Vamos começar o jogo. Mano, um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro, cinco, seis... Bora, bora. Sete. Boa, boa. Oito. Mais um só. Ganhei. Ganhei. Meu Deus do céu, quase que eu caio. Ganhei. 2.400 reais, rapaziada. Eu tava com 2.900. Retirei aqui meu dinheiro. Tô com 5.398. Vem com nós, vem com a Blaze. Lembrando que o site da Blaze tem vários outros jogos, mano. Tem Crash, que você vê o gráfico subindo, subindo, subindo e vai multiplicando. Tem o Double, mano, que é uma roleta de três cores vermelha, a preta e a branca. Também tem o Mines, rapaziada. O Mines é muito massa, porque ele parece um campo minado e você não pode pegar bomba. Quanto mais diamante você pegar, mais você multiplica também sua grana. Demorou? Esse aqui é o site da Blaze. Mano, você pode retirar seu dinheiro e fazer o que você quiser. Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, sete dias a semana. Demorou? Se tiver algum problema pra retirar seu dinheiro, chama eles que eles resolvem pra você. É isso. Voltando pro vídeo, então. 3, 2, 1. Chama. Vocês sabem que é muito difícil, mano, conseguir patrocinadores pro Drift. É um esporte muito caro, que vai muita grana, meu irmão. Bagulho, vai embora, o dinheiro vai embora. Chama. O que é isso? Isso aqui? É. É o patrocínio também? É nosso, tudo nosso. Então joga o meu peito. E aí, mano? Sala boa? Boa sorte. Obrigado, mano. Faz aquilo que você sabe e chama. Valeu, mano. Obrigado. E eu também quero agradecer muito a PneuStock, mano. Sem eles eu não conseguiria participar do evento, eu não conseguiria participar do Drift. Mano, olha, é o seguinte. A PneuStock tá com promoção em vários produtos lá no site dele, mano. Clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, confere. Usa meu cupom LEOTOC pra você ganhar 5% de desconto. E também, agora na PneuStock tem pneu de moto, rapaziada. Vem com a gente. Tem pneu que passou 150, 160, 300, Hornet, XJ6, CB1000. Todo tipo de pneu de moto, mano. Então aproveita, compra agora. Compra mais barato pela internet. Compra com a PneuStock e compra a melhor, irmão. E de novo, mano. Quero agradecer eles pelo estoque de pneu que eu tô tendo aqui. E de verdade, gente. E por que eu falo pra vocês comprarem com eles? Pra vocês não jogarem o seu dinheiro fora, tá ligado, mano? Pra você não ficar pagando mais caro aí nos outros lugares. Dizem, mano, às vezes você vai comprar um pneu e você paga muito mais caro. Porque você não sabe que dá pra comprar mais barato, tá ligado? Então usa meu cupom, compra mais barato. Compra com a melhor, compra com a PneuStock. Demorou? Link no primeiro, link na descrição do vídeo. E chama, rapaziada. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Partiu. Vamos correr pra primeira batalha. Valeu, mano. Tamo junto. Aqui, rapaziada. Vem cá, Jorlinho. Esse aqui é o meiaque, galera. Tem que arrabertar hoje. Ah, doido, mano. Mano. Hora do show. Vamos fazer show. Rapaziada, pra você. Pra sua família. Boa sorte pra nós dois. Tamo junto. E ganhe o melhor que nem um carro quebra no meio da pista. Tamo junto, pai. É, mano. Quebrar o carro no meio da pista é triste, irmão. Mas, mano, vamo que vamo. Tô muito ansioso. Tô parado aqui na fila. E é só esperar, meu parceiro. Vai quebrar, não. Não vai, não. Não vai, não vai. Vamos moer, vamos moer, vamos moer. Rebenta. Arraba com tudo, irmão. Rebenta. A família tá me vendo. Vou dar meu melhor, mano. Juro. Prometo pra vocês. Bora, bora, bora. Oi, vó. Oi. Ficando mal? Leozinho tá na fila. Tá na fila. Tá na fila. Tá ansioso. Tá ansioso. Falou que tá nervoso. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Ele tá com pensamento positivo. Pensamento positivo. Léo, boa sorte. Tchau, meu neto. Bora. E aí? Léo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai ganhar, se por Deus quiser. Já tá ganho. Já tá ganho. Já tá ganho. Já tá ganho. Ele tá muito nervoso. Nossa, ele tá muito nervoso. Nossa, ele tá lá dentro do carro, lá e... Tô tremendo, mas vai dar tudo certo, graças a Deus. Tchau, gente. Ter sorte, levantar os dedos, é isso. Vai dar bom, rapaziada. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. E aí, nego? E aí? Só esperando? Cheguei agora. O Léo é o próximo? Mano, tem mais uma dupla. E é o Léo, mano. Tenho certeza que ele vai bater em um. Mano, ele tá ansioso, tá nervoso. Eu sei que ele consegue. O cara é bravo, mano. Só que ele... Tá monstro pro bagulho aí. Tá monstro, tá monstro. Andou muito bem. Andou, andou. Fez muito bem, né? Ficou. Baixa agora. E agora é só... É só levar o pódio. É só levar o pódio agora, Pia. Vambora. Vambora. Ai, negociidade. É agora. Vai arrasar homem, vai arrasar. Ai, tô nervosa, velho. Por que que é assim as coisas, né? Jorginho, infelizmente, meu amigo, você vai ter que voltar pra sua casa. Porque o Léo já ganhou essa. Já tá ganho, já. Já tá ganho. Já é dele, já. Segura, minha gente. Segura. Bora, o Léozinho tá lá. Você vai ficar gravando aí. Eu vou. Vai agora, gente. Demorou um tanto, mas agora é o Léo. Ele tá indo. Ai, meu coração não tá bom não, velho. Relaxa, relaxa. Eu descobri que eu não tenho problema de coração hoje. Não vai fartar agora. Quase. Não, não vai fartar. Não vai fartar agora que não, viu? Desacelerou, acelerou. Mas agora vai. Ele tá lá, ó. Meu Deus do céu. Vai, Léozinho. É sua, é sua. Vai, vai. Bora, rapaziada. Vamos levar essa pra casa, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora. 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 Bora, 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 bora É agora Errei, errei, errei muito Mãe, não tem mais voz pra ir Errei muito, perdão Perdão, mãe, perdão, família Errei muito Errei muito Fiquei muito nervoso, mano Muito nervoso eu fiquei Muito nervoso eu fiquei Peço perdão a todo mundo Perdão, perdão Perdão Valeu, mano, obrigado, véi Fiquei nervoso pra caramba É um prazer, é um prazer estar com vocês, véi Valeu, mano Parabéns, véi Prazer em estar com vocês aí Muito obrigado por isso aí Obrigado Que isso, véi Fiquei muito nervoso, né Parabéns Comentei o tempo também, nervoso pra caramba Top Parabéns, mano Tô louco, é isso, pai Parabéns Jamie, é VAR ou não é VAR? É VAR É VAR aqui? É VAR? VAR Mano, o cara não rodou no final Ele passou o ponto E ele quis dar um 360 para o trono, mano Foi isso É Mas isso aí eu entendo, Léo, mano Falei pra todo mundo aqui Ninguém entende, mas o cara que tá lá dentro do carro O Léo tá se tremendo, irmão É um nervosismo muito grande, mano Falei isso Quem tá assistindo, eu acho que o cara tá de boa Não tá, mano Não tá Mas o Léo tem muito a aprender ainda E o Léo vai ficar bom Até o final do ano O Léo vai conseguir dar uma volta ainda Pódio, pódio Dá pro? Dá pro? Eu vou treinar ele, pode deixar É só Não, não tem vagabora pra mim Tem, tem Tem, tem Tem Tênis, tênis Vai, pula aí Tênis, vagabora Bora Let's go Valeu, moleque Bom, rapaziada, como eu fiquei muito triste hoje Tomara que eu faço alguém infeliz Vamos pegar a bonita pra rapaziada Tênis, vagabora Tênis, vagabora Boa 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 Bora, rapaziadinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bora, bora, bora! Vai ser legal hein vó! Tá preparado? Eu vou devagarzinho! Vai ser legal vó, vai ser legal! Abadete, abadete! Tranquilhão! Rápido, bora, bora! Rápido, bora, bora! Açaí! Açaí! Nossa senhora Eu vou fazer um treco Tá bom Oi Jesus E aí Val, gostou? Coração Chama rapaziada, bora Bora Esqueça tudo Gostou, vó? Bom demais, velho Muito, parece que vai bater, mas não bate Eu não consigo falar Gostou, vó? Genalina? Demais Perdi a perna, perdi o flaco, perdi tudo Te amo, vó Ó o barulho que eu ia fazer, ó Ó Oi Vó 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 Obrigado.